Olá galera do canal, de hoje estamos mais uma vez para vocês Estou aqui fazendo a mudança aqui na Chacras Boas Novas Estamos levando agora para o Prata, para o bairro Jardim Gabriela E assim galera, espero que vocês estejam bem, que vocês estão curtindo bem, entendeu? Da semana de vocês, entendeu? Aqui o lugar onde eu estou aqui, acabando de carregar a mudança Agora vamos para o Prata para descarregar E é isso galera do canal, espero que vocês estejam curtindo bastante Vou aqui expar uma cerola, uma cerolinha, uma cerolinha aqui agora A cerolinha mais boa Muito boa mesmo Como vocês podem ver Vamos para a cerola Me fidelizando no like galera Não, não é isso Vamos junto hein Não, não é isso Não, não é isso E aí Manoel, quer um pouco de cerola? Não Não, não O que é que é o negócio da cama ali? Quebrou? Quebrou Já estava quebrado já Os meninos aqui né Miguel, mas os anjinhos foram lá em cima da cama E aí Tamo junto galera, é nóis E aí E aí